E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas. Esse daqui é o pack de armas chrome turquoise, que é as armas de cor turquesa. A cor turquesa, que é um azul bem clarinho, quase puxado para o verde. Então é turquesa, olha só as cores das armas. No total são sete armas, começando aqui pela Desert Eagle. Aqui tem os detalhes, coloquei um pouco mais de noite para vocês verem que os reflexos ficam bem legais. Das armas que ele tem. Posso colocar de dia também, que também fica bem legal. Olha só a Desert Eagle, design 3D. Está bacana. Olha só a arma preta, bem preta mesmo, para destacar a cor turquesa. Vamos ter também a Cromegum, escopeta Cromegum. Também no estilo, olha só que legal. Essa cor turquesa está muito bonita também. Ela é black, bem estruturada em 3D. Até o gatilho é da cor turquesa, olha só os detalhes dela embaixo. Está muito bacana também essa Cromegum. Olha só. Os reflexos. Além da Cromegum, temos a escopeta de combate. Olha só a escopeta de combate em turquesa também, como é que fica. Muito legal. Com as texturas em HD, você vê todos os detalhes, sujeira, tudo. Está muito legal. Estrutura 3D perfeita. Olha só que show de bola. Vamos ter também a MP5, turquesa. Estrutura bacaninha. O pente, a base preta. Também está muito legal esse tom de cor, né? Vamos ter também a AK-47. Olha só a AK-47. Que show. Está muito louca também. Olha só a cor turquesa da arma, com preto em contraste muito forte. O reflexo também está bom, está bacana. Olha os detalhes aqui. Em cima é até cromado aqui, o suporte de encaixe do telescópio. É cromado. Cadê a arma? Olha ela aqui. Olha aqui o suporte cromado. Olha só. Além da AK-47, temos também a M4. Olha a M4. Que louca também, ó. Silenciador gigante. Está muito louca também. Está muito louca também, a M4. Estrutura 3D também, ó. Bacaninha. Show de bola. Essa M4, ó. Essa M4, ó. Perfeita. E a última arma é a Sniper. Que não pode faltar também, ó. Está muito show também, ó. Na cor turquesa e preta. Na verdade, esse pack de armas aqui é o... Pack de armas... Black Turquoise, né? Ou Turquoise Black. Acho que eu vou deixar o nome Turquoise Black. Para vocês identificarem que as armas têm detalhe preto, ó. Está vendo? Vou deixar assim. Beleza? Então, galera. Quem quiser... Só... Baixar aí no blog. E montar o seu pack aí. Com as suas armas aí preferidas. Beleza? Então, galera. Então... Fui! Fui!